Bom dia! Já fomos treinar, estamos muito fitness, gente. E agora a gente vai tomar banho, tomar café da manhã e vamos alugar um carro pra conhecer outras praias aqui na ilha. Hoje alugamos um carro e viemos conhecer a ilha, conhecer algumas praias, restaurantes e a gente tá agora no lado holandês. A primeira parada, Mullet Bay Beach. Gente, olha esse mar, que coisa mais linda! Parece uma piscina. Agora que sai o sol, tá mais claro ainda o mar. A gente tá aqui, ó, deitadinhos embaixo de um guarda-sol, 20 dolinhas pra alugar essas cadeiras. Essa é a famosa Marro Beach. O aeroporto é ali. Inclusive aquele avião vai decolar. Enorme. E a praia... Aqui. Caraca! E além dessa diversão garantida dos aviões, o mar é muito lindo, muito turqueza. Agora viemos pra Great Bay. Tô mandando um solzinho aqui, coloquei meu biquíni de tomar sol. E tamo curtindo a praia, tá vazia. Tá uma delícia. Tchau. 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 Tchau.